Sabe quem vem aí agora? Desejo! Desejo! Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e seleção Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E basta de atistar o fogo do meu coração E fica só jogando charme Mas na hora cá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atistar o fogo do meu coração E fica só jogando charme, mas na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atistar o fogo do meu coração E fica só jogando charme, mas na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Não dá Sem você não se arrangue, mas na hora H Beleza!